Como todos de vocês sabem, praticamente todo mundo aqui da Irmandade ou tem uma base secreta ou tem uma base normal ou alguma construção. E digamos que e se hoje eu começar a investigar tudo, todos e não deixasse nada passar? Então vamos ver o que a gente vai descobrir. Quem sabe a gente até descobrir uma base secreta nova. Então se você está interessado nessa investigação, assiste o vídeo até o final comigo que hoje é dia de revelação. Se o celular está travando muito, está sem espaço para foto ou app, ou seus jogos estão travando, você está preocupado com sua privacidade? Porque vamos combinar que sempre tem alguém xeretinha querendo ver suas coisas, né? Nox Booster veio para resolver tudo isso agora mesmo. Dentro do Nox Booster vocês podem ver que temos várias coisas como acelerar o celular, segurança, resfriar a CPU e economia de baterias e muito mais. Tá, primeiro, esse aqui é o meu Minecraft que eu estou jogando agora. Como vocês podem ver, não está lá aquelas coisas. Para ser sincero, o celular está muito cheio e está bem quente. Vamos entrar agora no Nox Booster. Vamos começar acelerando o celular. Pronto, otimizado com sucesso. Já vamos aproveitar e vamos usar a limpeza de lixo, que é só clicar em limpar aqui. Bom, ele está carregando tudo que dá para jogar fora aqui do celular, que é coisa inútil que a gente não usa. Pronto, já limpou. E agora vocês podem ver que está verdinho o ícone de limpeza, que significa que a gente realmente já deixou o celular pânico. Agora vamos deixar ele geladinho, com um resfriador de GPU. Prontinho, basicamente ele fechou tudo que era inútil no celular, que estava aberto, fazendo o celular ficar mais quente. Agora ele está supimpa. E agora o passo mais legal de todos. Vocês vão apertar em ferramentas e vocês vão vir em aceleração inteligente para otimizar o jogo. Selecionei aqui o Minecraft e pronto, já estamos otimizando o nosso jogo. Prontinho, agora o nosso Minecraft está muito bom. Bom, se isso não te convenceu que o Noxbooster era o melhor aplicativo para se ter no celular na sua vida, eu não sei o que vai convencer. Então, baixa já Noxbooster, link na descrição. E faz o seguinte, se você baixar e o bagulho te ajudar, você vai lá e avalia ele com 5 estrelas, mandando um belo vídeo. Então não esquece, Noxbooster, link na descrição. Hoje a gente completa exatos 100 episódios de Minecraft Irmandade. Literalmente 100 episódios. Para ser honesto, para mim é uma conquista incrível a gente chegar tão longe com uma série que eu amo tanto, uma coisa que importa tanto para mim. Então, cara, estou feliz. Bom, para o vídeo tão especial como o de hoje, eu decidi trazer a câmera. Faz um bom tempo que eu não faço vídeos com câmera aqui no canal, mas hoje eu vou fazer porque eu acho que é um dia especial. E como eu disse, hoje nós vamos fazer um tour. A gente vai investigar basicamente todas as bases do servidor, porque hoje é um dia muito da hora para a gente fazer isso. Mas antes, digamos que a nossa base secreta foi invadida mais uma vez. Eu vou mostrar para vocês. Oxi, ô, 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 o que você está fazendo a minha base, amigo? Calma, calma. Por que você está aqui? O que você quer? Eu tenho explicações. Ó, o lance é o seguinte, cara, eu estou arrependido. Oxi, pera, tu veio em paz? Vim em paz, cara. Deixa eu até tirar esse totem aqui, segurar meu peixinho. Então, pode falar, pode falar. O que está acontecendo? Calma aí, deixa eu dar um peixinho, pai. O que foi isso aí na sua mão, amigo? O que é isso aí na sua mão? Eu vim aqui em paz, acabar com essa briga de tridente. Eu vim te devolver o seu tridente, cara. É seu. Tu roubou ele de novo? Cara, uma longa história. Na verdade, a gente estava tentando recuperar o tridente do Pedrux. Eu fui influenciado e aí a gente acabou pegando esse, mas não está certo. Pera, então vocês invadiram a minha base de novo e tinham roubado ele de novo, é isso? Sim, porque como você sabe, o Pedrux estava comigo desde o começo. Ele me ajudou naquele dia que eu roubei o coração, ele me ajudou a pegar esse tridente, ele me ajudou várias vezes. E ele teve o tridente dele de fato roubado. E eu fiquei devendo um favor para ele e eu precisava ajudar ele. E aí a gente veio até aqui tentar ver se achava o tridente dele. E não achamos. E ele falou que estava certo eu levar esse embora, mas eu acho que não. Eu acho que não está certo. Esse tridente é seu e sempre foi seu. Bom, eu fico chateado que roubou, mas eu fico muito feliz que você aceitou isso e veio trazer de volta. Duas coisas. Primeiro, vem cá, vem cá. Se você notar, desde a última vez que provavelmente você veio aqui na base, eu troquei a decoração dela. Legal, né? Como você sempre esteve infiltrado aqui, acho que você é a única pessoa que viu o processo de construção dela, né? Bem legal, né? Eu sou de casa. Pois é. E bom, Raul, já que você sempre esteve na minha base, e eu acho que por mais que tudo tenha rolado, isso aqui é um ato extremamente óbvio de querer selar tudo e deixar a amizade ser uma coisa importante para nós dois. Paz total para sempre. Eu vou dizer, eu ganhei o outro tridente do seu naquela primeira aposta. Mas, para ser sincero, eu só queria ter alguma moeda de troca para o coração. Então, eu acho que, por mais que legalmente esse tridente tenha vindo a ser meu e tudo mais, no fundo do coração, ele sempre foi seu. E eu acho que para a nossa amizade continuar, ele tem que ficar com você. Meu Deus, velho, sério? Tu não quer o tridente mais? Cara, se é o que vai te fazer feliz, mano, saiba que você sempre vai ser bem-vindo aqui na minha base secreta, ainda mais que ela está pronta agora. Bom, o tridente eu sei que é muito importante para você, mais do que para mim. Então, pode ficar com ele. Eu quero que você fique com ele. Ah, LG. Mas eu tenho que te dar alguma coisa em troca para a gente selar. Cara, o que eu posso te dar? Você tem uma besta? Não. Então, a minha besta de guerra é sua, guerreiro. Aquela que você explodiu você mesmo aquela vez? É. Ô, louco! Cara, eu vou aceitar o presente, mano. Muito obrigado. É sua. Valeu. Então, estamos selados, rapaz. Finalmente, LG e House voltaram a ser amigos. Eu vou até comer um bolinho aqui. Tem um bolinho aqui também, ó. Então, House, me casa, su casa, mano. Irmandade para sempre. Aí, valeu, LG. Ó, e perdão, velho. Perdão por tudo. Eu estava cego para tentar conquistar um item muito valioso para mim, que eu perdi de bobeira. Não medi consequências, mas eu me arrependo, velho. Me arrependo muito disso, cara. Bom, cara, eu também errei várias partes também, né? Pegando o coração seu, fazendo várias trepas com você quando eu queria fazer os testes. Então, também peço desculpas. Ah, tamo kit, cara. Irmandade para sempre. É isso, mano. Tamo junto, mano. Valeu, mano. Agora eu vou embora. Agora eu não vou voltar mais aqui. Pode ficar tranquilo. Não, pode voltar. Agora que eu decorei tudo aqui. Você está em casa. Pode morar aqui até se quiser. Tem até um mini house aqui, né? Tem até um mini house aqui, ó. Só que eu passei tanto tempo aqui que eu sinto que isso aqui é minha casa mesmo. Ah, cara, tá em casa, mano. Fica tranquilo. Enfim, mano, é nóis. É nóis. Valeu, velho. E, bom, como vocês viram, o House imbediu a nossa base mais uma vez. Só que, basicamente, agora a gente é amigo, a gente é aliado. Então, mano, eu estou feliz demais. Porque era uma coisa que eu estava querendo resolver com o House há muito tempo. E, bom, agora nós temos um item bem maneiro. Deixa eu testar ele aqui fora, por sinal. Eu ainda não sei como que funciona ele. Ah, lança três. Caraca, é da hora. Ah, eu mudei de cor depois ainda. Pra quem não tá ligado, mano. Essa besta com fogo gratificio é um dos índices mais solbados no Minecraft PVP. Mas, enfim. Vamos começar a nossa investigação de bases mostrando a nossa própria base secreta. Porque, querendo ou não, já que eu vou mostrar todas as bases que eu conheço, por que não começar pela minha? Mano, esse aqui é o meu dragão. É a luvinha, gente. Esse é o meu dragão de gelo, mano. Olha que da hora. Olha ele de noite ficar bonito, né? Obviamente, eu sou 10 mil por cento suspeito pra falar da qualidade de um dragão. Porque eu, literalmente, amo dragão e dinossauro, esse tipo de coisa. Então, pra mim, é uma coisa incrível, ainda mais sem esse de gelo. Mas, ele tá aí. A nossa base, basicamente, começa com esse heliporto. E com ele, e com essa casona aqui. Porque, pra quem não sabe, essa casona aqui, eu peguei da internet de um criador do Hermitcraft. Só que essa casa era, basicamente, só a ilha. E a casa inteira não era decorada por dentro. Então, tipo, como eu fiz, eu fiquei muito feliz. Sério. Basicamente, o criador original da casa, ele fez duas partes. Na real, ele fez três. Mas, ó. Ele fez essa sala, que a gente considera a sala principal da casa. Toda essa área externa. Que, basicamente, é esse coreto super lindo. Essa área de abelhas, que eu, honestamente, amo. Quem assistiu bastante a série, tá ligado. Todas as propagandas que eu tinha pra fazer, ou algo do tipo, ou anúncios, eu fazia aqui. Porque eu sempre achei aqui muito fofinho. Eu amo esse local, é muito da hora. E tem mais coisas aqui, ele fez. Só que eu já mostro. Vamos mostrar as partes que eu fiz, né? Bom, a parte que eu fiz, que é bem da hora. Primeiro, é essa entrada aqui. Esse hall de entrada pra casa. É muito louco, ó. Tem essas armaduras expostas. Tem essa prateleira. E tem uma área pro nosso gato, o Illume, né? Então, oi, Illume, tudo bom? Aí, ó, o Illume, galera. Tem uma areazinha pra ele, porque ele merece, né? Tem essa sala de jantar muito louca, que eu que fiz também. Tem mesa, tem parede decorada. Tem aquário com peixinho. Tem fogueira. Também tem essa cozinha bem louca. Eu gostei bastante dessa cozinha. Uma cozinha bem bonitinha que nós fizemos. E uma área de piquenique que eu fiz. E tive algumas ajudas do Elker também, por sinal. Que da hora, mano. Uma área de piquenique bem linda. Bem, bem viva, né? Bem colorida. Tem uma paredezinha com plantas. Ali atrás tem uma plantação. Nosso dragão ali. Bem da hora aqui, né? Seguindo pro segundo andar da nossa base secreta. Nós temos uma escada. Que dá pra essa mesinha de escrivaninha. E uma sala de televisão. Que é basicamente uma sala de televisão. Eu fiz uma salinha aqui pra gente poder descansar e ver TV. Tem um quadro aqui com algumas armaduras e tudo mais. Por causa que eu pensei na seguinte coisa. A gente tem uma entrada. Um escritório. Uma sala de jantar. E uma cozinha. Então por que não uma sala de TV, né? A gente tem até jardim, se parar pra pensar. Aí após a sala de TV. A gente tem uma mini dispensa. Essa aqui foi o criador original. Que era uma sala vazia. Que eu nunca utilizei pra nada. E o quarto também, que é do criador original. E essa cabeça aqui que eu peguei. Do monstro que o Apu tava fingindo ser um servidor. Logo no começo da série. Seguindo aqui pra fora. A gente também tem uma piscina enorme. E uma arezinha bem pânico pra relaxar. Bom, da nossa base secreta. É basicamente isso que a gente tem. É bastante coisa. Demorou muito pra fazer tudo. E eu acho aqui bem da hora. E por sinal. Tem várias passagens secretas. Como essa daqui. Que você nunca vai imaginar. Sim. Tem várias dessas aqui pela minha base. E antes de sair dela. Eu tenho mais uma última coisa pra mostrar. Pra você que viu os vídeos de irmandade. Você sabe que a minha base secreta. No começo do vídeo eu mostrei pra vocês a gente fazendo as pazes. Bom, o House tava infiltrado na minha base. E ele tinha uma base aqui dentro. Que é essa daqui. Aqui por muito tempo o House se escondeu. E me espionou pra invadir a minha base secreta. Muito louco, né? Mas vamos pra algum local mais habitado. Vamos pra Vila Várzea. Na realidade, vindo aqui para o Nether. A gente tem várias opções. Como a Vila Várzea. O Dende. A Farm de Concreto. A Fenda do Biquíni. E uma Vila de Ametisa que o Pedrux fez. Vamos começar pela Várzea. Bom, a Vila Várzea. Ela é bem auto-explicativa. Ela é uma Várzea. Eu vou provar que essa ilha é uma Ilha Várzea em 3 segundos. Tem um esqueleto. De um lado de duas estátuas. Do lado de um zumbi gigante. Do lado de um coelho dourado. Do lado de todas as estátuas. Uma planta gigante. Uma lua do Thanos que virou o Dom de Ferro. Que virou a Mogos. E se você acha que isso não é o suficiente. Tem a Casa dos Simpsons. Do lado de uma Casa Invisível. Com um Enderman gigante. Com um Templo de Youtubers. Do lado de um Arden. Que tá do lado de um Dragão gigante. Com um óculos chave. Perto de um Pokémon. Uma Alex gigante. Com uma Fênix. E uma porta enorme. Basicamente se eu for mostrar pra vocês toda a Vila Várzea. Eu não tenho como explicar ela toda. Porque nem eu consigo entender tudo que tem aqui. Tem muita coisa. Sério. Algo surreal. Fora as passagens secretas. Que por exemplo. Se eu não me engano. Tem uma aqui. Mano. Olha isso. Tem uma passagem secreta debaixo da fonte. Essa passagem aqui eu sei. É por causa que ela é da Yu. É uma pessoa que já me roubou. Então eu já persegui ela. Só que assim. Tem tanta pessoa no servidor. E tem tanta passagem secreta. Que é algo impossível de você achar. Vocês podem ver. Que eu tava literalmente numa passagem secreta. Que já era difícil de achar. E tinha mais uma aqui dentro. Mas olha só que legal. Eu tenho a minha casa de coelho dourado. Ela por exemplo. Teve muito significado pra mim. Que ela é uma casa muito bonita. Toda decorada. E com bastante coisas importantes. Como por exemplo. Essa passagem secreta. Que quando eu olho. Abre uma passagem. Que aqui dentro. Tem uma armadilha. Mas aqui dentro. Tem a verdadeira passagem secreta. Que eu uso o Teleportador de Redstone. Pra aí sim. E pra aquela base secreta. Que vocês viram no começo. Uma coisa muito doida. E recente que rolou. Foi o Delete. Que conseguiu trazer um zumbi gigante. Não é textura. É realmente um zumbi gigante pro servidor. E pra ser sincero. Eu não sei como ele fez isso. Mas muito louco né. Ah e uma coisa que provavelmente eu não expliquei também. É que aqui no Irmandade. Tem como você literalmente roubar corações de outros jogadores. Então imagina que esse zumbi é o Delete. Se eu matar o Delete. Ele perde um coração. E eu ganho um. E é pensando nesse tipo de negócio. Que eu peguei esse cofre meu aqui. E transformei em uma loja de corações. Aqui rolou várias negociações minhas. Deu vendendo garrafas com corações. Ou o próprio coração pra vários players. E eu sempre ganhei muita negrita com isso. É um negócio muito bom né. Também tem um mural com algumas cabeças da galera da Irmandade. Aqui tem uma casa. Que já foi uma trapdoor. Na realidade essa foi a casa mais trollada da série. Eu acho que essa casa foi trollada no mínimo umas 20 vezes. Vocês não tem ideia. Já aconteceu. Vezes que uma pessoa tava esperando outra pessoa acabar a trollagem. Pra poder fazer a próxima. O Apu morava aqui e ele abandonou a vila. Até roubaram a casa dele. Aqui eu tenho uma prisão. Mano essa prisão é muito louca. Sério gente. Eu fiz uma prisão dentro do servidor. E ela funciona ó. Tem um elevador. E chegando aqui a gente tem dois níveis. Uma prisão de lava. Que é basicamente um labirinto de lava mortal. E uma cozinha da morte. Que é um escape room. É basicamente uma cozinha com enigma extremamente difícil. Que só pra quem joga muito Minecraft vai saber escapar. E obviamente aqui também tem mais passagem secreta minha. Aqui como vocês podem ver. Acho que não tem como não ver né. Tem uma lua muito louca que o Mano Knight fez. E também tem aquela construção que eu não sei muito bem o que é. Mas também que é muito louco. Ele sempre fez essas construções gigantes assim. Tipo que destacam de noite. Eu acho tipo muito da hora. Já aqui nessa segunda parte da vila é a parte que eu acho mais da hora. Porque aqui a gente tem um minigame muito da hora de drip leaf. Que você tem que jogar pra você cair. Temos um túnel que leva pra outra vila. Depois eu mostro ela. E temos o restaurante do Five Nights at Freddy's. Funcional que o Menino Apu fez. E obviamente tem um foguete enorme que eu fiz também muito louco. Bom eu não vou mostrar muito aqui do restaurante. Mas como vocês podem ver. É literalmente o restaurante do Five Nights at Freddy's. E é um minigame jogável. É muito louco. Sério. E tá medo. Por isso que eu tô saindo da casa. Tô medroso. E bem aqui nós temos um túnel do Mario gigantesco. Pra separar um pouquinho da vila 1 e da vila 2. Mas essa aqui é a vila Varzea 2. Que é uma extensão da vila Varzea 1. Que é mais uma área pra minigames. Ela é bem louca também. Aqui nós temos um parque temático com vários minigames diferentes. Que a Nogal fez. Tudo com o tema de Minions. É bem legal. Eu já joguei acho que literalmente todos os minigames aqui. E foi uma experiência muito doida. Bem divertido. E seguindo pra cá nós temos a minha Corrida de Cavalos. Como vocês podem ver. A Corrida de Cavalo é essa área gigantesca aqui. Muito doida por sinal. Com vários percursos. Parte subterrânea. Armadilha. Atalho. É literalmente uma corrida complexa. Basicamente é um jogo de corrida dentro do Minecraft. É muito doido. Esse sim é um vídeo que eu recomendo vocês passarem no canal e ver. Sério. Aqui tem o Pula Pirata do House. Que é um dos minigames que eu acho mais bonito do servidor. É muito louco. É tipo um spliff. Seguindo pra cá nós temos um túnel gigantesco. Que o Alquim me ajudou a fazer. Que ele basicamente leva até a minha fábrica do Pop Playtime. Só acalma aí que tá muito trânsito nesse túnel. Deixa eu passar ele todo aqui né. Pronto. Estamos aqui. Agora sim. Fábrica do Pop Playtime. A fábrica em si é uma fábrica bem medonha. Pra ser sincero. Como vocês podem ver. Tem algumas luzes piscando. E ela é toda decorada. Bom. Dentro dessa fábrica tem algumas coisas que você pode fazer. Como ouvir mobs. Ativar ou desativar algumas lâmpadas. E tudo mais. Pra ser sincero. Eu não fiz muitas partidas jogando minigame. Por causa que eu não joguei o Pop Playtime original. Porque eu tenho medo. Quem sabe algum dia eu queria o coragem pra jogar né. Mas. A gente fez a fábrica aqui. E ficou muito doida. E decorada por sinal. Então todas as partes dela aqui. São totalmente habitáveis. E tem luzes piscando. E enigmas e tudo mais. É bem da hora. Aqui nós temos o Coliseu da Nogal. Que ela fez uma batalha de Amogos. Que é o Pedrux. E Minions e Giela. Foi bem legal esse dia. Foi bem divertido. Você viu uma batalha bem louca. E daqui a gente pode ver mais coisas. Como por exemplo. Outros ângulos da Corrida de Cavalos. Mano. Olha como ela é enorme. Sério. É um projeto incrível. A gente tem uma vilazinha cartoon aqui. Que honestamente. Eu não sei de quem é. Mas. Ela é bem fofinha. Eu gostei. Voltando aqui pra entrada da nossa Corrida de Cavalos. A gente tem um bondinho aqui. Um caminho de trem. Opa. Dá licença. Tudo bom. E que se a gente seguir esse bondinho aqui. Esse caminho de trem bem louco. Ele vai dar também pra gente. Ir em outra vila. Tem muita vila aqui no Irmandade. Sério. Dá até tempo de eu tomar uma água. E chegamos. Aqui basicamente. É a vila. Eu acho que o nome é Monocromática. Uma construção branca. Que foi uma privada. Um coração vermelho. Um cacto. Uma garrafa. Uma capivara. Um axolote. Uma abóbora. E muitas coisas. De cada uma de uma cor. E uma coisa colorida ali. Bem maneiro né. Eu achei essa bem da hora. Ainda mais porque tem uma lua ali. E bom. Voltando pra Vila Vars. É sim. Não acabou. É surreal. A gente aqui. Tem uma vila que é mais da Yu. Aqui é uma vila bem maneira. Porque já rolou bastante evento aqui. Aqui ó. Teve um carnaval aqui gente. Foi muito louco. Aqui tem uma lojinha. Tem várias casas. E se eu não me engano. Perto desse feirão. É onde a Yu mora. A Yu mora bem aqui nas casinhas. E assim. Eu não quero jogar na cara. Mas a Yu ostentação. Porque ó. Tá vendo aquilo ali. Pra mim aquilo é um ar-condicionado. Então pra mim. Tá ostentando. Mas essa aqui. É mais uma vilinha. E como vocês vão olhar por aí. Em todo o local do servidor. Tem alguma skin minha. Atual ou antiga. Essa aqui é uma skin muito antiga minha. Mas o Elkorn espalhou pelo servidor todo. Várias skin minha aqui. Isso é muito legal. Então onde vocês passarem. Vai ter uma dessas. Chegando aqui. Na vila steampunk. Que foi a vila inicial da série. Temos muitas coisas bem legais. Como por exemplo. Essa loja de poções do Elkorn. Basicamente o Elkorn fez encomenda. De literalmente. Qualquer poção do jogo pra gente. E a gente sempre compra né. Porque ninguém quer ficar fazendo poção. Então o Elkorn abriu. Um dos negócios mais inteligentes do servidor. Porque todo mundo quer. E ninguém quer fazer. Temos essa fábrica do Pedrux. Temos o buraco do Apu. Que é basicamente. Ele literalmente cavou. Daqui até lá embaixo. Sério. E quebrou a Bad Rock. Aquele azul é o Void. Eu fiquei com ele. A gente gastou horas infinitas. Usando bug de TNT. Pra quebrar Bad Rock. Se alguém tampar isso aqui algum dia. Eu vou ficar louco. Porque meu Deus. Foi muito trabalho pra gente fazer. Sério. Principalmente pra ele. Mano. Olha que da hora isso aqui gente. É minha base. Isso aqui é minha base gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que bonitinho o meu castelinho. Ah. E fato curioso. Que eu nunca falei por aí. Mas tá ligado aquele dragão. Que tem na minha base secreta. O plano inicial. Era fazer ele aqui em cima. Enfim ó. Meu castelinho aqui. Bem bonitinho. Nele não tem muita coisa. Só decoração. E uma farm de XP surreal. Na real. Eu vou mostrar pra vocês a farm de XP. Essa farm funciona assim. Os bambus vão gerar pra ser combustível. E os cactos vão ser a coisa que vai ser queimada. Tudo vai sendo queimado. E vai sendo guardado nesses baús aqui. Aqui tem pouca coisa no caso agora. Mas eu vou mostrar mesmo assim. A gente esquenta algum item. E ó. Olhem a minha XP do Minecraft. Quando eu pegar esse item aqui. Ele vai pegar tudo que esquentou. Nesse baú aqui também ó. Assim. Eu fui literalmente de 7 níveis. Pra 32 em 1 clique. Muito roubada essa farm né. Aqui também temos um mini ferreiro aqui. Que é basicamente uma farm de ferro. Que eu fiz no início da série. Bem da hora né. E também tem uma passagem secreta. Que ela abre bem aqui. Totalmente camuflada. Que aqui eu guardo o meu primeiro diamante. Que eu consegui no servidor. Então uma coisa importante pra mim. Eu quis guardar no cofrezinho. E olha só. Já assumiu a passagem secreta. Ela é muito boa sério. Também temos essa cobra aqui. Muito gigantesca. Louca. Pânico. Que eu fiz. Eu ainda não sei dizer se ela é uma naga. Uma cascavel. O que que ela é. Eu não entendo de cobra. Mas toda vez que eu falei algum nome. Eles falaram que eu tava errado. Então eu só aceitei que é uma cobra. Temos um trem gigantesco. Um Big Bang. Bem da hora. Uma fábrica de pedras. Tendo farm dessas pedras aqui. Basalto e tudo mais. Uma fornalha industrial. Muito louca. Que ela eu vou mostrar. Ela vale a pena mostrar. Ó. Vou pegar esse franguinho aqui. Por exemplo. Eu coloco o franguinho aqui. Nesse carrinho com minecart. E esse carrinho com minecart. Vai passar lá embaixo no sistema. E vai colocar pra esquentar. E depois ele volta pra cá. Aí assim que esquentar. Vocês ouviram esse barulho. É um barulho muito legalzinho. O item esquentado. Ele é pego. Ele passa por cima de tubos. Até ele chegar aqui. Ó. Eu coloquei mais item pra esquentar. Pra agilizar o processo. Mas. Basicamente. Os itens vão passar tudo pelo sistema. Até acontecer exatamente isso daqui. Bom. Acho que eu salvei a pátria. Por causa que basicamente. Tava quebrado. Alguma alavanca lá quebrou. Mas eu arrumei já. Pode ficar tranquilos. Agora sim eu posso mostrar. Os itens vem exatamente assim. Ó. Ó. Ele vem voando. Por aqui. Cara esse funil. Que vem nesse baú. Bem legal né. Aqui temos a farm de vaca do apu. Manual. A farm de prismarino do house. Bem da hora. A farm de madeira aqui atrás. É bem nova ela até. E aqui a gente tinha uma fábrica de azulejos. Porque o house vendia basicamente todos os azulejos do servidor aqui pra gente. E também uma estufa. Automática e muito linda. Com literalmente todas as plantas pra gente pegar à vontade. Bom. Agora tem a fábrica do Delete. Que é extremamente grande. E é por isso que eu vou deixar ela por último agora pra mostrar. Eu vou dar uma passada na base da galera também. Pra vocês verem as bases que eu tenho acesso né. É. Eu queria chamar o Delete pra mostrar a base dele com ele. Só que o Delete saiu pra cortar o cabelo gente. Então tomara que dê resultado bom pra ele né. Bom. A fábrica do Delete se consiste basicamente em um trem gigantesco. Com vários galpões enormes e muito legais. Aqui nesse trem é um vagão aberto com vários aldeões. Pra poder fazer trocas de plantação. E aqui pra trás é só basicamente um montão de prateleira. A parte legal da base do Delete na real é aqui nessa passada secreta. Onde ele tem uma base completa por aqui. Tendo interrogatório. Sala de baús com sistema organizador. Uma farm de villager muito pânico. Com farm de comidas também. E isso daqui. Mas a base do Delete não se acaba por lá. A base dele se expande ainda mais pra uma ilha de Sky Wars totalmente funcional. Que eu já joguei partida. E pra isso daqui. E gente. Olha o quão surreal esse Kraken é. E uma coisa interessante sobre ele. É que ele tá careca igual a pessoa que eu falei que ia cortar o cabelo. Eu não cortei o cabelo. Você não foi não? Eu fui mas tava lotado. Desistiu? Eu não vou ficar lá esperando. Isso explica por que ele tá aqui gente. Bom. Já que eu consegui trazer o Deletinho. Delete. Eu tô mostrando pro pessoal todas as bases. Tô fazendo um tour investigando as bases. E cara. Né? Né? Cara. Então LG. Tava escutando você falar aqui. Esse aqui é o meu crack. É meu filho. Nossa. Eu nem sei quanto tempo demorei pra fazer tudo isso aqui. Foi dias e dias né cara. Mano Delete. Da última vez que eu vim aqui. Isso aqui tava seco. Não tinha essas coisas não. Que rola é esse aqui? Então na última semana tá ligado. Ficou meio parado o canal e tudo mais. Então tava trabalhando aqui né. Aí como você pode ver ó. Eu decorei o fundo do mar com algas marinhas de blocos mesmo né. Pode ver que é umas build ali ó. E eu também coloquei algas marinhas do próprio Minecraft. Pra dar um preenchimento melhor. Eu acho que ficou bem bonito né velho. Cara. Da hora demais né. E essa barra de vida aqui escrito Kraken. É literalmente um Wither Boss que o Delete escondeu em algum local aqui. E renomeou como Kraken né. Foi difícil fazer isso Delete? Cara. Fala pra você. Foi mais difícil porque eu prendi ele de baixo da Bedrock LG. Porque eu fiquei com medo de sei lá. Resetar o servidor né. Dar uma reiniciada nele. E o craque sair voando. Imagina. Cara faz sentido né. Ô Delete eu tô ligado que você também tem um museu de blocos por aqui. Agora que tá tudo cheio de água. Tô meio perdido mano. Vem cá aqui ó. Você vai esquecer da melhor parte. O que? O mapinha aqui ó. Que eu coloquei no meio. Uh tem um mapinha aqui pra ver tudo? Uh hum. Olha o computador. Mano do céu. Gente pra ser sincero. Parece aqueles mapas que você bate até a internet e pronto. Nem parece que o Delete realmente jogou no mapa no servidor. E fez isso daqui aos longos do dia mano. Chega a ser um bagulho inacreditável mano. Mano doido né véi. Cara agora. O museu LG. Ele tá num lugar bem especial véi. Você vai ter que me seguir. Vem cá. Tá bom vai vamos. Ele tá lá dentro da boca do Kraken LG. O que? Tem interior o Kraken? Tem. Nem ferrando. Pera aí. Deixa eu até ligar a luz aqui pro pessoal ver. Mano do céu. Tem o povo habitando o Kraken mano. É a galera que foi engolida aí véi. Que teve o barco quebrado. Caradinho do povo. Meu Deus do céu. Loi demais cara. Agora pra sentar no museu LG. Você tem que vir aqui ó. Aqui ó. Me siga. É o labirintinho LG. Labirintinho. Aí ó. Tamo aqui no museu. Mano. Pra quem não sabe. Esse aqui é um projeto do Delete. No qual ele literalmente tentou pegar uma variação de cada bloco do Minecraft. Até spawner. Eu ajudei o Deletinho pegando esses blocos do The End aqui gente. E um item muito legal que ele tem aqui. É o único ovo do dragão do servidor né Delete. Ah então. Eu já fiz algumas cópias dele. Só que eu peguei e joguei tudo fora as cópias. Então isso aqui é realmente o único ovo véi. É. E quando. É. Enquanto não tinha cópias eu cheguei a roubar o original. Lembra? É seu ordinário. Fica roubando as coisas dos outros né. Tá. Mas foi por um teste pra ter corações. Por sinal Delete. Estou com duas barras de vida cara. Caraca véi. E como que ia ter duas vidas? Cara. Nessa mente não muda muita coisa não. Você só aguenta mais porrada né. Então Delete vai demorar nem entende nem entende. Mas gente ó. Esse aqui é o museu de blocos do Delete. E tem basicamente todos os blocos do jogo mano. Muito louco né Deletinho. É. Se eu não me engano vai. Falta aí mais ou menos umas meia dúzia de blocos. Tá ligado. Que são tipo uma coisinha besta sabe. É chatinho de pegar mas falta bem pouquinho vai. Temos quase todos os blocos do jogo aqui. Pra mim o bagulho já tá bom. Quando tem o ovo do dragão e o mob spawner. Tem dois itens literalmente impossíveis normalmente. E cara você já tem eles tá ligado. Verdade. Notou um concreto. O que é um concreto perto disso né. É verdade. Pra investigar então agradeço mano. Agradeço. Não tamo junto ali quiser passar aqui depois. Pra eu te explicar mais só chamar. Tá bom tamo junto por sinal ó. Mostrei seus Ardeão tá bom. E bom já sendo da base do nosso amigo Deletinho. Tem mais um amigo nosso que na realidade é o criador da Vila Várzea. E eu quero conversar com ele pra gente poder ver as construções dele no servidor. Fora da Vila Várzea no caso. YouTube ó nem prezei fazer o ritual. Ele apareceu na mesma hora. Meu Deus eu chego aqui já sou recebido. O que foi mano? Ó eu gostei também seficiente. Normalmente eu falava em YouTube três vezes pra tu aparecer. Agora foi com uma né. Tá bom menino não. Entendi a obedecer quando você chama velho. É sobre isso. É sobre isso. Pedrux mano. Estou fazendo tour especial. Episódio número 100 de irmandade. E eu quero falar. Pedrux mostra tudo. Revela todos os segredos. Bora. Tem duas pessoas que estão desaparecidas aqui no servidor. Você pode... Tá zoando. Não, não, não. Você já mostrou a Vila Várzea? Nossa que mapa louco né. Eu ia até perguntar pra você sobre o Knight né. Ele sumiu. Agora que o Amazing subiu. Eu não sabia também. Todos sumidos né mano. Mas enfim. Você já mostrou aqui a Vila Várzea inteira. Já mostrei tudo né. Eu expliquei de uma forma bem legal. E acho que mostrei tudo. Você tem mais coisa sua pra mostrar? Sim, você é Vila Várzea? Ah, sim, você é Vila Várzea. Eu tenho um projeto um pouco longe daqui. Você poderia me acompanhar? Ô louco, só bora. Tá, eu não sei se você tá ligado, mas eu tenho uma base secreta. Não sei se o Apo falou pra você. É, digamos que eu sei que você tem uma base secreta. E eu tenho uma suspeita que alguma entrada dela seja aqui por fora. Porque sempre tá sendo partícula de água ali de fora. Ah, eu acho que eu não fui muito inteligente pra fazer ela mesmo assim não. Mas enfim, você tá com uma flecha bem aqui. Hum. E abre a base secreta. Ô louco, era pra pular? Era. Não, imagina se é uma trap nossa, ia ficar muito triste. Pô, que da hora mano. Tá. Ah, se botou neve fogo pra não levar dano né. Chique, chique. Tá escuro aqui pra você? Ah, não muito, digamos que eu tô usando iluminações. Tá, então aqui se você tiver aquele encantamentinho legal de velocidade das almas, você pode entrar por aqui. Agora eu não tenho, então eu vou ter que andar aqui mesmo. Ah, tá, então eu te vejo daqui a pouco. Cheguei. Ô louco, cara. Ah, oi, oi, tudo bom? Bom, bom. Pedro, que seja bem-vindo à minha base. Sai fora, essa aqui é a minha base, cara. Ó, primeiro esse lugar aqui, ele é muito maneiro, que é tipo uma prisão de cairnhas. Uh, eu não vou entrar, eu acho que não tem como sair. É, não, tem como sair se a gente quebrar aqui, ó. Vamos ver qual é o lado certo aqui, ó. Dá pra você entrar por aqui, ó. Tá, tô preso. Eu tô levando um dano, não era pra isso acontecer, né? Ah, é, é um dano de identidade. Ai, ai, Pedro, que eu vou morrer! Quantos carrinhos tem ali dentro? Muitos. Pedro, que eu tenho duas hotbar de vida. Eu perdi a primeira hotbar inteira. Aí aqui dentro, eu quis ficar seguro, então eu fiz algumas farms aqui, tipo uma farm de villager, uma farm de espelho pro canto com esqueleto também. O louco, que da hora, mano, e é uma base gigantesca, né? Eu gostei que tem bastante cobre nela, eu gostei bastante que você usou cobre. Cara, cobre, eu usei a maioria slabzinha, porque eu tive que economizar bastante nisso. É, porque é bem chato minerar, né? Ó, tem um centro de trocas! É, eu peguei o centro de trocas, porque como toda hora a gente tava morrendo, por causa das guerras aqui do servidor, eu sempre tive que pegar ferramentas ou até comidas mesmo, porque a gente não tem forma de comida. Não, realmente, cara. Ó, vou ter que fazer elogios, mano. Gostaria de ter conhecido essa base anteriormente, mano. Que da hora! Aí é só um sistema de armazenamento, que leva pro meu nether e uma farmzinha de lava, né? E eu consigo ver que tem um elevador de água aqui, né? Pra onde que ele vai? Ele vai pra parte externa da minha base. Essa é a parte que a gente tem aqui externa, que é a parte menos segura. Quê? E eu fiz essa parte de baixo, que é a parte mais segura dela. Tá, isso explica um pouquinho o porquê você tem uma farm de lava. Eu usei bastante lava pra fazer tudo isso aqui, que é a proteção da parte de fora da minha base. Tá, essa aqui é só uma torrezinha, que inclusive foi alguém que construiu lá na Vila Varza, pra mim, por dentro da minha casa. Oxi! E aí eu usei ela pra fazer a minha base secreta aqui. Cara, que da hora, mano. É uma base gigantesca, tem várias coisas, né? Aqui tem dois sistemas de segurança principais. Primeiro que é a muralha, e segundo que é esse sistema anti-elaitra aqui. Ah, o meu ouvido! Meu Deus, meus olhos! Meu Deus! Bom, qualquer pessoa que chegasse aqui perto com elaitra ia sofrer um pouquinho. O problema dessa base é que ela é um pouquinho estranha pra você sair e entrar das coisas, porque, tipo assim, dentro dessas lavas aqui tem um bloquinho diferenciado. E o único jeito de sair, por enquanto, dela é por esse scaffolding aqui. Tá, então o método de entrar e sair dela, ainda mais que sem elaitra, é um bagulho bem trabalhoso mesmo, né? É, o problema também de entrar nela é que eu teria que voltar pra Vila Varza inteira, entrar naquela minha passagem secreta e voltar pra cá, porque não tem jeito de voltar aqui sem quebrar tudo. Ah, então a pessoa não pode simplesmente... A pessoa não pode simplesmente... O QUE QUE É AQUILO? Cara, eu não sei até hoje quem que fez aquilo ali na minha base. Mano, tem uma formiga gigante! É, e tem isso aqui também, que é esse Siren Head. Tem um Siren Head! Foi o Apu. Eu acho que o outro foi o Apu também. Sim. Caraca, mano. A gente vai ver a base pelo lado de fora agora. Mano do céu, cara! As criaturas que tem em volta da sua base vão ser realmente chocantes, cara. Ah, ó, essa aqui é a minha base inteira feita de espinhos e meio que dá um mistério, porque você não sabe o que tem lá dentro. É, cara, honestamente, sabendo que tem um espinho, eu não tô querendo derrubar. Pra mim, não parece uma coisa, tipo, segura, sabe? Eu não sei o que acontece comigo depois. Pois é, e aqui é a parte final da minha base, que é essa caverna que eu fiz aqui pra assustar a galera que chegasse nela. O Siren Head também não é seu, não, no caso. É, os três Siren Heads que estão ali não são meus, e esse formiga gigante também não é minha, não. Mas, cara, elas agregam na parte de sua base secreta e dá medo do povo nela. Agrega pra caramba, né? Sim, ela tem bem essa temática de terror mesmo, e a pessoa que chegar aqui, ela vai falar assim, mano, eu não vou invadir esse filme nem ferrando. Cara, eu com certeza não invadiria ela aqui. Mas, Pedro, eu tenho uma dúvida. Tem mais coisa ainda? Cara, tem. Meu Deus do céu. Eu vou deixar minha base 100% segura, eu fiz um sistema de emergência. Você vai mostrar ele também, então? Venha comigo. Mano do céu, a base do Pedro, que está me surpreendendo, porque eu nunca vi ela, e agora que eu tô conhecendo, mano, cada minuto aparece uma coisa pior e melhor ao mesmo tempo. Pior é tipo o baratão aqui, os baratão mais. É o pior bom, tá bom? Tá, com certeza. Ó, caso tivesse uma invasão e roubasse meus índices e meus segredos, eu tinha como destruir essa base secreta. E como o objetivo dela não é mais ser secreta, eu acho que a gente pode fazer isso agora, né? Tu vai destruir sua base inteira na minha frente agora. Pô, já tá tudo registrado, já fizeram todos os vídeos nela, então agora chegou a hora. Esse é o fim da minha base secreta. Na minha frente... Mano, que da hora, que da hora. Ó, só que tem umas TNTs lá embaixo, eu não sei o quanto esses TNTs vão... Pera, pra que lado a gente corre? Pra que lado a gente corre? Eu acho que é melhor a gente correr lá pra floresta, acho que dá pra ver direito. Tá, tá, tá. Eu não sei se a gente vai conseguir ver direitinho, porque tem a parede de lava, né? E eu não sei o quanto isso vai quebrar as paredes de lava. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Ah, eu tenho... Tá, eu tenho... Meu Deus. Ó, a TNT ali, a gente, ó. Meu Deus. Tá, toda a muralha tá sendo destruída. Ok, acho que já acabou. Será? Eu vou tentar tocar a madeira pela dentro, pra entrar. Tá, vamos ver como é que ficou lá dentro, então. Nossa, mano. Meu Deus! É, realmente, Pedro. Cumpriu o objetivo. Acabou com a tua base. Sabe o que é melhor de tudo? O quê? Eu queria fazer isso pra, tipo assim, esconder os segredos da minha base secreta, né? Só que aí sobrou a torre inteira. Ah, mas, bom, pelo menos é que você testou, né? Antes agora, que numa parte que você não precisava, do que num momento de perigo, né? Ah, ainda bem que não rolou nenhuma invasão com a minha base secreta. Pois é. Mas então, Pedro, então aqui acaba basicamente todas as suas builds, né? Exatamente. Então, amigo, lhe agradeço. Irei explorar mais o servidor e investigar mais bases, tá bom? Ok, tá bom. Até mais. Manos, estamos aqui agora na base do nosso amigo House, que a gente firmou aliança ainda hoje, como vocês viram. Pra quem não tá ligado, a base do House é a base que eu invadi. Eu já invadi a base do House pra roubar ele. E não tinha esse negócio viking louco aqui antes, mano. Que da hora. Bom, vamos entrar aqui na base do House, que é um templo, é uma cidade, uma vila viking gigantesca. Bom, logo de cara, quando a gente começa a invadir a montanha dele aqui, que demora pra caramba pra invadir, vocês vão ver que é lotado de armadilha. Como esse chão de neve fofa, que se você pisar, você já vai querer a primeira armadilha dele. Já entrando aqui na base, tem uma descida pra aquela casa central. Várias bestas de guerra gigantesca pra defender. Aquela super, essa super arma aqui de guerra. Vários golems e muitas torres de vigia. Mano, que base da hora, né? E por algum motivo, ele tem um bico com todos os efeitos. Ó, entrando aqui na base dele, a parte que eu sei é que pra tudo... Tudo aqui é bem decorado, mas a parte que eu sei é que aqui tinha uma passagem secreta. Que quando eu abria aqui, tinha um labirinto de seis andares totalmente diferentes, com vários desafios pra chegar no cofre dele. Aqui, ó, achei a entrada do cofre. E tinha essa entrada secreta que na época eu não sabia. E depois de passar todos aqueles diversos, impossíveis desafios, tem aqui a base dele. Que ele tem um totem da mortalidade, uma massa encantada, um bloco de naderita e uma cabeça dele. Anteriormente ficava o tridente. Ele também tem esse martelo do Thor super da hora, um estábulo, mas algumas casinhas decoradas muito pânico. Honestamente, a base do House é uma base que eu simplesmente falo. Mano, se vocês querem ver isso aqui melhor, vai no canal dele e assiste. Porque o House mandou muito, muito mesmo nessa base. E agora, seguindo pra uma das últimas bases, tem a base que eu conheci esses dias. Que é a base do nosso menino Apu, mano. O nosso grande amigo Apu também tem uma base secreta e eu tenho acesso a ela. Felizmente, não vou conseguir chamar o Apu agora pra mostrar pra vocês. Mas, como ele já me fez um tour completo, eu já conheço e eu posso ser eu mesmo mostrar pra vocês. Logo de cara, ele tem esse estábulo aqui muito maneiro pros cavalos dele. Porque o Apu ficou mexendo bastante com o cavalo aqui. E subindo aqui na base dele, aqui nessa montanha, temos a Fênix, a Jailt e Alex. Temos uma ponte que vai dar numa base de nós. Ó, aqui a gente pode ver a fábrica do Pop Playtime e também o Coliseu, ó. E aqui, nós temos uma árvore gigantesca que ele fez. Mas, obviamente, a base dele não está na árvore. A base dele está numa passagem secreta. Que está exatamente aqui. E aqui, esta é a base secreta do nosso amigo Apu, mano. Olha que da hora, né, mano? A base dele, basicamente, é... Passa a entender que é dentro daquela árvore, por mais que seja dentro da montanha. Então, tem uma decoração cheia de árvores, bem floresta de cogumelos. Que é uma coisa bem a cara do Apu. Ele gosta muito disso. E como vocês podem ver, ele ficou jogando aqui por muito tempo. Porque tanto, mas tanto trollado. Naquela trepidora que eu mostrei antes. Que ele falou, mano, vou embora, vou embora. Aí, ele mora aqui agora. Quer dizer, eu acho que ele mora aqui. Pelo menos, pra mim, ele passa todo o tempo dele aqui, né? Então, pra mim, ele mora nessa floresta aqui. Nessa caverna. Não sei nem como chamar isso aqui, mano. E, ó, como vocês podem ver, todo o local daqui é ambientado. É bem bonitinho. Eu acho que, fora eu, ele é uma das únicas pessoas também que fez questão de ambientar toda a base, né? E, bom, como vocês podem ver, a base dele tem muitas áreas legais. Uma delas, bem interessante, é aqui dentro. Pra quem não sabe, esse daqui é o cofre do Apu. O cofre dele, ó, que bonito aqui. Tem um nome específico que eu não lembro agora. Mas, tem uma coisa bem legal no cofre dele, que é o seguinte. Não tem como invadir. Vocês podem ver que eu tô com pressa dois. E, mesmo assim, quebrando as pedras, não vai pra frente. E, basicamente, ninguém sabe o que tem lá atrás. E, pelo que ele me falou, se você conseguir quebrar as pedras até metade, que já é quase impossível. Eu acho que é impossível. Você vai ficar com lentidão de mineração. Que foi assim que eu descobri a base secreta dele. Ficando com lentidão de mineração. Então, realmente, não tem como entrar lá. É uma base muito doida. E, tem muitos detalhes sobre a base dele, que vocês podem ver lá no canal dele também. Que tá aqui na descrição, por causa que ele já mostrou muito dessa base lá. E eu acho que vale a pena. Então, eu dou uma passadinha lá também. E, seguindo aqui nas construções do Apu, ele tem uma vila aqui. Ele fez só pra ele, que é muito da hora. Que eu acho que vale muito a pena mostrar. Que é a fenda do biquíni. A fenda do biquíni começa, basicamente, em um barco numa garrafa. Que eu já havia achado uma vez no ano passado. Pra aquela ilha do filme do Bob Esponja. O holandês voador. E, muito mais. Vamos pra lá pra mostrar melhor. Bom, vim aqui pro meio da vila pra poder mostrar melhor pra vocês. E, aqui, nós temos, basicamente. A casa das cem de bochechas, pra quem tá ligado. Um siri cascudo. E, obviamente, se tem um siri cascudo. Um balde de lixo. A casa do seu siri enjo. A casa do Patrick. Do Lula Molusco. E, por último, mais ou menos importante. A casa do Bob Esponja. E o holandês voador. Que eu acho que é a coisa mais da hora de todas, honestamente. E essa é a fenda do biquíni. E, bom, obviamente, eu não consegui mostrar todas as bases que eu conheço da Irmandade aqui. Por exemplo, eu sei que o Elker tem uma base secreta, mas eu não sei onde é. E, muito provavelmente, todos os participantes devem ter sua basezinha e tudo mais. Ou algo que eu acabei não passando aqui. Porém, de tudo que eu consigo ter acesso hoje no Irmandade, eu mostrei pra vocês. E, pra ser sincero, pra 100 episódios, tudo que eu mostrei só daqui, mano, já é surreal, mano. Que servidor incrível. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte da Irmandade. E, muito obrigado por ter acompanhado 100 episódios da série. Agora, tchau, dragão. E tchau, pra vocês. É, galera. Quem gostou, deixa o gostei e comenta qual foi a sua parte favorita do tour.